Mãe, mãe... Cuidado que tem comida na boca! Mãe, senta, filha! Mãe, eu tô frota! Ouch! Não, não! Nossa, coitada da Melina... Eu ia dizer da Melina... Não é a Melina, é a Emília... Olha o que a Emília consegue fazer! É... O que a Emília... Não! Atar! Atar! Que a carata que mete! Aquele assim A 사진 se deu em Jesus... Sua em Jesus...